O estudo da morfologia ventricular é importantíssimo para o entendimento espacial das estruturas centrais do cérebro. Nós observamos que os ventrículos são cavidades, pares, simétricas, que ocupam os dois hemisférios cerebrais. Geralmente, o primeiro ventrículo é conhecido ou chamado de ventrículo cerebral esquerdo e o segundo ventrículo, ventrículo cerebral direito. Os ventrículos se dividem em cavidades que ocupam relações espaciais próprias com os hemisférios cerebrais e principalmente com os lobos cerebrais. Nós temos um corno anterior, que é a parte do ventrículo que se projeta em direção ao lobo frontal, a parte central que corresponde aproximadamente ao lobo parietal, um corno posterior, que se projeta para o lobo occipital, e um corno inferior, que se projeta para o lobo temporal. Esse conjunto de cavidades estão interconectadas de cada lado e se projetam diretamente para o terceiro ventrículo, através de uma comunicação pequena conhecida como forame interventricular, que eu vou demonstrar daqui a pouco. Bom, o estudo da parte central do corno anterior do ventrículo lateral é um estudo feito com certa dificuldade pela relação espacial, mas é importante que a gente conheça esses limites para que a gente possa relacionar as estruturas. Primeiro, tanto o limite anterior quanto o teto dessas estruturas é feito pelo corpo caloso. Nessa peça, nós abrimos uma janela na estrutura do tronco do corpo caloso, exatamente para dar uma visão da estrutura interna e da luz do ventrículo. O joelho do corpo caloso faz o limite anterior do corno anterior. O septo pelúcido, que é essa estrutura, ele faz o limite medial entre os dois ventrículos laterais, tanto da parte central quanto do corno anterior. O ponto de referência importante também são os limites laterais feitos sempre pelo núcleo caldado, o corno anterior, o limite lateral é feito pela cabeça do caldado e a parte central, o limite lateral é feito pelo corpo do núcleo caldado. É possível ver de um lado e ver do outro lado. Na verdade, no corno anterior, a cabeça, ela forma um pouco do assoalho e um pouco do limite lateral, já que ela tem uma posição mais inclinada.